Fala rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo trazendo os palpites na rodada de número 35. Antes de trazermos os nossos palpites, vamos dar uma passada aqui na rodada de número 34, onde tivemos Grêmio e Santos 3x3, o Bragantino venceu o Atlético Goianiense por 2x0, o Fluminense venceu o Bahia por 1x0, Corinthians venceu o Ceará por 2x1, Goiás venceu o Atlético Mineiro por 1x0, Fortaleza venceu o Curitiba por 3x1, o Flamengo venceu o Clássico Carioca contra o Vasco 2x0, Atlético Paranaense e Internacional ficaram no empate em 0x0, e o Sport venceu o Botafogo e o Botafogo é o primeiro rebaixado aí do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Palmeiras, a partida foi adiada, pois o Palmeiras está lá no Catar para a disputa do Campeonato Mundial de 2020. Se terminasse o Campeonato Brasileiro hoje, o Internacional seria o campeão, está aí com 66 pontos, 2 à frente do Flamengo, e são aí as duas equipes que estão na briga aí pelo título brasileiro de 2020. Se terminasse o Campeonato Brasileiro hoje, Internacional, Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo seriam os times classificados para Libertadores 2021, fase de grupos, assim como o Palmeiras, que foi campeão da Libertadores, já está garantido aí na Libertadores 2021, e abriu mais uma vaga, e essa vaga fica para o Grêmio a princípio, pessoal. Fluminense e Grêmio, se terminasse o Campeonato hoje, seriam os times na pré-Libertadores, mas lembramos que ainda tem aí a partida entre Palmeiras e Grêmio, que vai abrir mais uma vaga aí, e assim se terminasse o Campeonato hoje, o Corinthians, que conseguiria aí essa vaga do G8. Ainda, como não tivemos essa partida, se tivesse acabado o Campeonato Brasileiro hoje, Corinthians, Bragantino, Atlético Paranaense, Santos, Ceará e Atlético Goianiense, os times que iriam para a Sul-Americana. E se terminasse o Campeonato hoje, Bahia, Goiás, Coritiba, Botafogo, os times que jogariam a Série B em 2021. Pessoal, vamos aqui para a rodada de número 36, e uma rodada muito difícil, pessoal, rodada 35. Vamos aqui para a rodada 35, e uma rodada muito difícil, pessoal, estava aqui analisando os jogos, só jogo bravo, só jogo pedreira, então não vai ser fácil palpitar aí nessa rodada. Começando aqui pela partida entre Bahia e Goiás, as duas equipes aí lutando contra a queda, partida muito difícil de se palpitar, Bahia com 36 pontos, Goiás com 32, e o Goiás vem de uma vitória, uma vitória importante vencer o Atlético Mineiro, que está na briga pelo título, então muito difícil de se palpitar nessa partida. Eu vou colocar aqui 2x1 para o Tricolor Baiano. Atlético Goianiense, Santos, Santos agora precisa dessa vitória, Santos está com 46 pontos, e como não foi campeão da Libertadores, se terminasse o Campeonato Brasileiro, hoje estaria fora da Libertadores, né? Então creio que o Santos vai dar a vida nessa partida, e o meu palpite por isso é 2x1 para o Peixão. Bragantino e Flamengo, olha que pedreira que o Flamengo vai pegar nessa partida. Bragantino que vai fazendo essa segunda, a melhor campanha do segundo turno, então vai ser muito difícil o Flamengo ganhar esse jogo, mas se o Flamengo quer continuar brigando pelo título, só a vitória interessa. 2x1 para o Flamengo é o meu palpite. Botafogo e Grêmio, Grêmio que está na briga pela Libertadores também, e o Botafogo que já está pensando na temporada 2021. Meu palpite, 2x0 para o Tricolor Gaúcho. O Internacional, o Sport, só partida difícil, pessoal. O Sport está brigando para não cair, o Inter está brigando pelo título, é só partida difícil, e eu coloco aqui 2x0 para o Colorado do Rio Grande do Sul. Fortaleza e Vasco, mais uma partida difícil. Fortaleza e Vasco brigando contra o rebaixamento, partida muito difícil de se palpitar. Vasco perdeu para o Flamengo, o Fortaleza ganhou do Curitiba. Meu palpite, 2x2 para essa partida. São Paulo e Ceará, outra pedreira aí para o São Paulo. São Paulo que vem mal das pernas aí no ano de 2021. Vai pegar um Ceará aí que está na briga pela Libertadores. Então, outra pedreira aí, outro jogo difícil. Tem que palpitar, vamos palpitar, 2x1 para o Tricolor do Morumbi. Corinthians e Atlético Paranaense, outra partida difícil. O Atlético Paranaense brigando ali com o Corinthians pelo G8 do Campeonato Brasileiro, e o Atlético Paranaense não vai querer dar mole. Vou palpitar aqui, 1x0 Timão. Fluminense e Atlético Mineiro, outra partida difícil. O Atlético ainda sonhando com o título, e o Fluminense brigando pela Libertadores. Tem que palpitar, vamos palpitar meu palpite para essa partida, 1x1. E tem aqui a última partida, Curitiba e Palmeiras, que foi adiada, pois o Palmeiras está na disputa do Mundial de Clubs. Então, se você perceber, pessoal, não tem um jogo fácil aqui para palpitar. O jogo mais fácil aqui é o do Internacional com o Sport e o Botafogo com o Grêmio. De resto aqui, pessoal, é só jogo difícil de se palpitar. Então, tem que ter, além de ser um craque dos palpites, você ainda tem que ter um pouquinho de sorte aí, né? Então, aí os nossos palpites da rodada de número 35. Deixe os palpites aí, participa com a gente. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Tchau.